Olá a todos! Pessoal, vamos aqui para uma questão de matemática que caiu no concurso dos Correios. O enunciado diz, no forno de uma determinada pizzaria, são assadas no máximo 6 pizzas a cada 40 minutos. Qual o maior número de pizzas poderão ser assadas em um período de 3 horas e 20 minutos? Bom, então no início ela diz que 6 pizzas são assadas a cada 40 minutos. Então podemos fazer uma razão aqui de 6 por 40, ou seja, 6 pizzas a cada 40 minutos. Bom, o enunciado quer saber, e em 3 horas e 20 minutos, quantas pizzas serão assadas? Bom, então primeiro vamos transformar essas horas aqui para minutos, já que aqui estamos em minutos. Então, 3 horas vai ser 1 hora, sabemos que é igual a 60 minutos, né? 60 minutos. Bom, e em 3 horas? É só multiplicar isso aqui por 3, né? Então 3 horas vai ser 60 vezes 3, que é igual a 180 minutos. Bom, então, mas não é só 180 minutos, né? São 3 horas, que é igual a 180 minutos, mais 20 minutos. Então isso aqui vai ser 180 mais 20, que é igual a 200. Bom, então voltando aqui, a gente agora pode formar aqui uma proporção, né? Bom, se em 6 pizzas são assadas a cada 40 minutos, quantas pizzas serão assadas a cada 200 minutos? Bom, então agora é só desenvolver aí essa proporção, né? Então desenvolvendo aqui vai ficar... Primeiro aqui vamos simplificar aqui, né? Eu posso dividir aqui, ó. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, então vai ficar... Isso aqui vai ser 3 sobre 20, que vai ser igual a x sobre 200. Continuando aqui, multiplicando aqui cruzado. Nós vamos ter que 20x é igual a 3 vezes 200. 3 vezes 200 é igual a 600. Então 20x é igual a 600. Continuando aqui embaixo, vamos ter... Vamos ver que x vai ser igual a 600 dividido por 20. Então aqui cortando esse zero com esse, né? E dividindo em cima e embaixo por 2, nós vamos ver que x é igual a 30. Bom, então aqui encontramos quantas pizzas serão assadas em 3 horas e 20 minutos, que é igual a 30. Bom, claro que se você estiver fazendo aí uma prova no concurso, o quanto antes você resolver, melhor, né? Então a gente já poderia cortar aqui, na verdade, bem logo no começo, né? Para agilizar aqui a resolução. Só queria mostrar aqui como se resolve aqui, né? Mas depois que você montar aqui a proporção, no caso vai ficar aqui, já simplificando aqui, né? Ficou 3 sobre 20, vai ser igual a x sobre 200. Bom, nesse caso aqui eu posso multiplicar em cima e embaixo por 20. Eu posso multiplicar aqui por 20 e aqui também por 20, né? Bom, mas claro que existe um método prático, né? Não precisa você multiplicar, né? Você já pode passar aí por lá aqui essa etapa. Bom, se você não perceber que se divide por 20, você vai eliminando. Esse aqui tem um zero, você corta e corta. E eu vou dividir esse daqui por 2 e esse denominador aqui por 2. Então vamos ficar... Vamos ficar 3. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. Então não precisa colocar aqui embaixo. Então vai ser x sobre 20 dividido por 2 vai dar 10. Então isolando o x, nós vamos ver que x é igual a 3 vezes 10, 30, né? Tá aí um método mais prático aí de você chegar aqui ao valor, né? Que no concurso vai contar muito. Bom, pessoal, então essa foi a questão de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá aquela força no canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo. E até a próxima.